Passando aí a atualização da ocorrência a todos que nos assistem Houve aí o comprometimento da tubulação dos quatro tanques aqui E está vazando o combustível dos quatro tanques Então a gente tinha conseguido aí reduzir o calor aqui, a quantidade de fogo Mas com o rompimento aí das tubulações Uma grande quantidade de combustível está vazando Aqui nas bacias de contenção dos tanques E na tubulação ali por onde era feita a descarga e reabastecimento Nosso foco agora, foco da corporação é manter a salvo Aqueles tanques ali que são os maiores do complexo Dentro desses tanques que estão queimando tinha cerca de dois milhões de litros de combustíveis Só que lá temos cerca de oito milhões de litros aí Até o momento conseguimos sim manter de certa forma resfriado aqueles tanques E estamos conseguindo gerir essa situação aí Para que o fogo não se alastre para aqueles tanques lá No momento nós estamos agora com cerca aí de trinta caminhões São treze caminhões do corpo de bombeiros E o restante de caminhões de particulares Trabalhando aí na reposição da água que a gente precisa para fazer o combate E continuamos aí com cerca de quarenta bombeiros Trabalhando aqui no momento Nesta ocorrência Como vocês podem ver a massa de ar que o fogo desloca É muito grande Esse vento que tem aqui Ele é causado pelo próprio incêndio O que acaba alimentando as próprias chamas Nesse lado aqui Estamos trabalhando com o rescaldo A equipe fazendo o rescaldo dos tanques E ali a gente consegue ver Onde está acontecendo o vazamento E está alimentando essa chama aqui Na parte de baixo do incêndio Isso também que é um dos incêndios difíceis de combater Ele está sempre sendo alimentado Pelo combustível que está vazando dos tanques E aí